Qual o melhor rastreador vincular para gestão de frota? Se você tem interesse em adquirir um sistema de rastreamento para te ajudar na gestão ou se você já tem um sistema de rastreamento, porém quer trocar, fica nesse vídeo até o final que eu vou falar bastante coisa para te preparar e tomar a decisão correta. Bom, se você gosta desse conteúdo, se você se envolve na área de gestão de frota, já aproveita a oportunidade e se inscreve aqui no canal. Eu sou o Júlio César no canal Gestão de Frota e a gente está aqui para te ajudar em todas essas questões sobre gestão de frota. Primeiramente, eu gostaria de dizer que não é novidade para ninguém que acompanha aqui o nosso canal, que a gente tem um sistema próprio chamado container rastreador, porém esse vídeo não tem o intuito de ficar defendendo aqui a bandeira do container rastreador, e sim de te preparar para que você realmente chegue à decisão correta, tenha condições de definir qual é o melhor rastreamento aí para a sua empresa, para o seu negócio, para o seu cenário, o que pode mudar muito de uma empresa para outra. Bom, seria muito perfeito se o sistema de rastreamento tivesse uma precisão, uma precisão muito exata, uma precisão onde você olha o veículo ali no mapa e realmente aquele veículo está naquele local. E quando o veículo está ligado, realmente você veja que está ligado, quando está desligado também, se esse veículo já se deslocou para outro lugar, você acompanha ali em tempo real e realmente aquela informação está correta. Então, essa questão da precisão, ela é o melhor dos mundos. Outro ponto muito importante é a rapidez com que você chega nessa informação. Se você tiver um sistema, que você precise se logar no sistema toda vez que você vai precisar acessar, aí você tem que dar vários cliques para você chegar em uma determinada informação. Mesmo assim, é muito confuso para você chegar naquela informação, esse sistema também não é ideal, porque no dia a dia, você naquela correria, vai acabar não usando e vai acabar tomando decisões sem uma informação correta. Outro ponto importante é a facilidade de usar o sistema. Então, o sistema ideal precisa ser intuitivo. Ele precisa que você, sem muitos treinamentos complexos, você consiga usar. Toda vez que sai uma função nova, ele já seja intuitivo, você vai lá, clica, pega aquela informação e toma uma decisão. Amanhã, se você tiver um assistente ou tiver que passar para alguma outra pessoa consultar tal área do sistema, se o sistema for intuitivo, essa pessoa não precisa fazer um grande treinamento para poder usufruir e trazer benefício para a sua empresa. Então, esse ponto do sistema ser fácil e intuitivo, ele é importantíssimo. Outro ponto é a organização do sistema. Onde estão cada informação, cada parte da gestão de frota, separada ali para o setor certinho, o que é relatório, o que é configuração de veículo. Isso é muito importante também com relação à proteção jurídica. Então, por exemplo, se o sistema está organizado, em poucos cliques eu pego uma informação de um ano atrás, isso é perfeito. O sistema de rastreamento veicular, ele te ajuda muito na proteção jurídica. Principalmente para quem tem motorista que se envolve com jornada de trabalho. Para as empresas que fazem desconto de multas, daquele condutor que recebeu uma infração de trânsito, você precisa entrar no sistema rapidamente, pegar a informação muitas vezes de seis meses atrás para identificar quem era o condutor que estava dirigindo e ter aquilo como prova. Então, o sistema precisa ser organizado. Então, esse é um ponto muito importante. Claro que tudo isso que eu estou falando é o que a gente busca atrelado a custo. Não adianta ter tudo do bom do melhor a um custo que muitas vezes é inviável que a gente vê no mercado. Então, você tem que ser pesando todos os benefícios, todas as qualidades que tem esse sistema com um custo que seja compatível, que aquele custo se pague, obviamente. Só que para você ter todo esse melhor mundo, vamos chamar assim, você precisa que essa receita, vamos chamar assim, faz de conta que ele está montando uma pizza, você precisa que esses ingredientes dessa pizza sejam de boa qualidade. Não adianta você pegar ingredientes ruins e querer que no final a pizza seja boa, que não vai dar certo. Quais são os pontos vitais que você tem que se atentar na hora de escolher um rastreamento veicular aí para a sua frota, para te ajudar na gestão de frota. Bom, eu separei aqui alguns pontos. O primeiro deles que eu enxergo é o mapa. Para quem não é da área de rastreamento, parece assim que o mapa é uma coisa óbvia. Ah, tem um mapa lá, o mapa do Google e tal, e todos os rastreadores vão usar aquele mapa, só que não é bem assim que funciona. Para uma empresa de rastreamento usar o mapa do Google, ela tem um custo. Ela tem que se licenciar no Google para dar um valor, que é muito significativo na composição do produto, em termos de preço. Então, nem todas as empresas de rastreamento utilizam o mapa do Google. Quando você não utiliza o mapa do Google, normalmente você trabalha com mapas que são desatualizados, de visualizações ruins. O mapa, ele permite informações como o Street View, informações de visualização via satélite, que outros mapas que não são do Google, não tem. E na gestão, muitas vezes, essa informação é importante. Se o mapa estiver desatualizado, quando você for o risco dessa rota, ela ser uma rota ruim, uma rota que tenha uma distância maior, por questão de uma rua que não é mais mão, ou por questão de uma avenida que hoje já existe e antigamente não tinha. Então, no dia a dia, acaba trazendo muitos problemas, além de ser ruim a visualização, além de ser ruim você operar naquele sistema, sendo que a principal ferramenta de trabalho ali, quando você está usando, o sistema de rastreamento, é o mapa. Então, o mapa é um ponto muito importante para você se atentar, indiscutivelmente, tem que ser o mapa do Google. Outro ponto que eu vejo aqui é a atualização. O que é a atualização? O equipamento de rastreador que está lá no veículo, ele tem que mandar informação para o sistema, que é onde você vê na tela do seu computador ou do celular. Existe uma frequência de atualização. Então, tem empresas que vão atualizar o teu veículo, o teu sistema de 5 em 5 minutos, de 2 em 2 minutos, de 1 em 1 minuto, de 30 em 30. Aqui na conta de rastreador, por exemplo, a gente atualiza as informações de 15 em 15 segundos. Então, isso é uma coisa que traz muito conforto na hora de você operar o sistema, na hora de você usar no dia a dia, você consegue ter as informações fresquinhas ali chegando. O veículo ligou, rapidamente você já está vendo no mapa aqui que esse veículo está ligado. Ele virou a curva, ele entrou, chegou no terminal do cliente, você vê praticamente de forma online que ele chegou naquele cliente. Então, a atualização é um ponto importante e que muitas vezes muda o valor do produto. Sistema, a gente sabe que todo esse sistema de rastreamento ele não funciona só com um programa que está lá no servidor. Ele é composto por equipamento, por conexão, através do chip, conversa com o satélite, conversa com as antenas do celular, enfim, eu vou deixar um card aqui nesse vídeo de um vídeo que eu fiz explicando como funciona o sistema de rastreamento para você entender desde o comecinho ali a parte física. mas voltando aqui para o nosso tema, o sistema é uma das partes que compõem essa solução inteira de rastreamento veicular e esse sistema muitas vezes ele não é desenvolvido pela empresa que você está contratando. O que significa isso? Significa que existem hoje plataformas genéricas onde algumas empresas contratam a licença de uso, ela paga por veículo para essa plataforma genérica, ela só simplesmente muda o logo, o logotipo dela e você acha que está comprando de uma grande empresa de rastreamento e tal, mas na verdade ela está só te repassando uma licença que ela adquiriu e está com o logo dela ali. Qual que é o problema disso? É uma plataforma engessada e muito genérica que serve para qualquer coisa e aí a navegabilidade dela, a usabilidade fica horrível e isso vai te atrapalhar no dia a dia não trazendo as informações que você quer e se tiver informação lá vai dar muito trabalho para você atingir ela. e outro ponto ainda é que esse tipo de solução de plataforma genérica não costuma ter novidades constantes. então qual que é o melhor dos mundos com relação ao sistema? Certifique-se que a empresa que você está analisando, está contratando, se ela é a desenvolvedora do sistema de rastreamento, se ela tem uma equipe de TI lá que faz desenvolvimento, se esse sistema ele realmente foi feito para frota, porque se for um sistema genérico que cuida de pessoa física, que cuida de roubo de veículo, que cuida do carro do marido que está traindo a esposa, vai ficar muito ruim de você usar esse sistema. Então, eu vou dar o exemplo novamente aqui do contato de rastreador, mas não é só a gente que tem isso, nós é que temos uma equipe de TI e a gente desenvolve o sistema especificamente para empresas que querem gerenciar os veículos, para gestão de frota. Semanalmente, mensalmente, a gente fica lançando novidades nesse sistema, baseado nas sugestões que os próprios clientes colocam ali na plataforma do rastreador. Então, quando o cliente identifica uma coisa que pode ser melhorada ou que ainda não tem, ele registra uma ideia e aí, a nossa equipe de TI pega todo aquele roadmap e vai desenvolvendo de acordo com o pedido dos próprios clientes. Então, essa é uma grande vantagem de ter um sistema próprio. Você fica com um sistema que é a sua cara, que é 100% para te ajudar, 100% para o seu objetivo. Então, esse é o terceiro ponto que é o sistema. Outro ponto, parece um clichêzão aqui, que é a questão do atendimento, mas a gente não pode esquecer, porque algumas empresas você não consegue nem falar direito com o vendedor. Imagina como que não vai ser a sua relação no dia a dia. Imagina uma empresa que você faz um orçamento e a pessoa vai te ligar dois dias depois. Imagina no dia a dia que você tiver um problema que dá uma solução rápida ou tirar uma dúvida, como que não vai ser essa relação, como que não vai ser esse estresse. Então, é importante que você tenha essa preocupação com o atendimento, certifique-se se você vai ter realmente uma pessoa no seu dia a dia para te ajudar. Certifique-se se esse sistema tem uma central de ajuda lá 24 horas, se ele é um sistema autointuitivo. Enfim, essa preocupação com o atendimento, ela no início pode até não refletir muito, mas para você manter a sua parceria com essa empresa que você está contratando, essa questão do atendimento é vital. Bom, mais um ponto aqui importante para você se atentar também, antes de contratar, é a qualidade do equipamento. Qual equipamento? O equipamento de rastreamento mesmo, aquele que vai lá dentro do veículo. Eu tenho aqui, por exemplo, dois modelos. E o que a gente percebe aqui, esses modelos, logotipo da Anatel, então os equipamentos precisam ser homologados pela Anatel. Uma outra característica muito importante desses equipamentos é que eles têm uma bateria, para caso falte a energia principal do veículo, o equipamento tenha condições de sinalizar o gestor que esse equipamento foi desconectado, ou então até mesmo mandar mensagem de evento. E também que esses equipamentos, seja qual for o modelo, que eles tenham uma memória interna, porque existe uma grande chance do teu veículo em algum momento passar por uma área de sombra, onde não tenha nenhum sinal de nenhuma operadora. E esse equipamento, quando ele tem uma memória interna, ele registra tudo o que está acontecendo com o veículo. A localização, se o veículo está ligado ou desligado, se tem algum sensor ativado, enfim, dessa forma, ele armazena nessa memória interna e você não perde nenhuma informação quando você for analisar o sistema posteriormente, porque ele vai pegar a informação que ele armazenou aqui, em área de sombra, e quando voltar o sinal, ele vai atualizar o sistema. Mas isso só vai acontecer se os equipamentos tiverem memória interna. E depois de tudo isso que eu falei, se você acha que já acabou, você está enganado. Ainda tem mais um item importante, que é o quê? a questão dos aplicativos. Aplicativos é uma realidade hoje, hoje a humanidade está em busca de mobilidade, então a gente sabe que a realidade do gestor não é 8 horas por dia, 24 horas lá no computador, no mundo perfeito, no ar-condicionado, vendo aquela tela enorme, enfim, é importantíssimo que o seu sistema de rastreamento te permita fazer uma gestão pelo celular. então aqui no exemplo, a conta de rastreadores, a gente tem o aplicativo totalmente possível você fazer uma gestão, você como gestor, fazer uma gestão, aquela gestão do dia a dia, não uma gestão analítica, ficar baixando o relatório, nada disso, mas a gestão do dia a dia, você precisa ter condições de fazer pelo celular, porque nem sempre você vai estar na mesa. Com esse aplicativo, você também recebe eventos da sua frota. Olha, tal veículo ultrapassou a velocidade, tal veículo chegou em determinado local, o veículo X está a 40 minutos parado lá com o motor ligado, então com o aplicativo você consegue ter isso na palma da sua mão. Além do aplicativo do gestor, também já está na hora de todos os sistemas de rastreamento terem uma solução que envolva o motorista. Eu acho que já foi a época também dessa questão do motorista nem saber que tem rastreamento lá. Hoje o motorista ele precisa participar junto com você da gestão de frota, ele precisa cuidar do veículo junto com você. Então, nada melhor do que um aplicativo que o motorista possa interagir e contribuir para as informações do sistema. Aqui na Contella a gente desenvolveu um aplicativo chamado Contella Driver, que é o aplicativo do motorista. Ele tem três funções principais, além de outros, mas as três principais são o motorista vai se identificar, então toda a rota que você vê lá no sistema, lá no teu computador ou no teu aplicativo do gestor, vai ter o nome de quem estava conduzindo o veículo naquele dia, naquela hora. Então, o primeiro ponto do Contella Driver é o motorista se identificar, ele pega o veículo e ele devolve o veículo, tá? Simples assim, tudo pelo celular, a gente não precisa mais ficar gerenciando iButtle, crachazinho com RFID, aquelas tecnologias cheias de fio que o motorista precisava ficar lá encostando no painel, não precisa mais disso, hoje é tudo pelo aplicativo. Segunda função do aplicativo Contella Driver, que é o aplicativo do motorista, é fazer um checklist online. Cara, o checklist online ele muda a vida e muda a relação do motorista com o veículo e é o teu auxiliar aí na manutenção. O motorista ele vai registrar pelo aplicativo toda vez que tiver alguma irregularidade no veículo. Então, é possível hoje fazer o checklist online sem precisar depender de papel. E o terceiro, terceira função e tão importante quanto as outras duas, que o motorista vai fazer esse aplicativo é registrar os abastecimentos. Sim, o motorista registra os abastecimentos, ele demora 20 segundos para fazer isso e com isso você não fica dependendo de cartão abastecimento ou de qualquer outro sistema e você passa a ter a informação exata online de qual o consumo médio daquele veículo e daquele motorista também. Então, é uma ferramenta poderosíssima que é muito legal se o sistema que você estiver contratando tiver, que é o aplicativo do motorista. Eu separei mais um motivo bônus que esse é matador, que é para você também ficar esperto na hora de contratar um sistema, que é o tamanho da empresa. você tem que tomar cuidado com os dois extremos. O que é o tamanho da empresa? Não é da sua empresa, é a empresa que você está contratando. Se você pegar uma empresa muito pequenininha, aquela empresinha que roda no fundo do quintal, da casa, do dono, é complicado porque provavelmente essa empresa não vai ter uma estrutura para suportar as suas necessidades aí a médio prazo. Ela pode ser até legal, funcionar, mas aí depois você vai precisar de mais coisas e essa empresa pode ser que não tenha essa estrutura, além do que é uma empresa que ainda não está homologada pelo mercado, uma empresa muito pequenininha, acabou de ser fundada há pouco tempo, tem poucos clientes na base, enfim, esse extremo não é legal. Uma opinião minha também é o lado contrário, é o outro extremo. Você entra em uma empresa que é uma empresa multinacional com 300 investidores, que tem lá 100 mil veículos rastreados, cara, você vai ser mais um, que é uma empresa que é praticamente sem dono, se você tiver um problema, um conflito, qualquer coisa, precisar de uma exceção, dificilmente você vai conseguir conversar com alguém que realmente decida em fazer algo diferente para você, então eu acho que é um ponto muito importante para você pesar aí na sua decisão, que é qual empresa você está fechando essa parceria. Com relação a todas as dicas macros, eu acho que eu consegui passar o principal, o que você precisa mesmo levar em conta na hora de contratar, agora se você quiser saber mais dentro do sistema o que precisa ter, eu fiz uma live só sobre isso, eu vou deixar um card aqui também, que é uma live que eu mostro ali por dentro o sistema, que aí vai mostrar, cara, localização online, o modo de manutenção, você não precisa te lembrar quando está na hora de fazer a manutenção daquele veículo, os relatórios de abastecimento, os relatórios de status do veículo, onde está cada veículo, por onde ele passou, quem dirigiu, quanto rodou cada motorista, quanto rodou cada veículo, teve hora noturna, teve excesso de velocidade, entrou numa área que você desmarcou, saiu dessa área, o veículo ficou ligado com muito tempo, o motor, o veículo parado e o motor ficou ligado lá, consumo excessivo, enfim, eu poderia ficar aqui mostrando, mas já tem uma live só disso, que eu mostro ali detalhadamente o sistema por dentro, e além dessa live que eu vou deixar o card aqui, eu também te convido a entrar na página do Conta e Rastreador, conta e rastreador.com.br, lá nessa página tem os detalhes de como funciona tudo isso e você consegue fazer um orçamento na hora, sem nenhum compromisso, já consegue ver o valor e logo em seguida um consultor entra em contato com você para fazer a apresentação. Então, é assim que a gente trabalha, eu gostaria de ter um comentário de vocês, todas as observações que vocês tiverem, o que você concorda nesse vídeo, o que não concorda, as experiências positivas e negativas que você teve aí no mercado, coloca aqui nos comentários, esse canal é para isso, é para a gente aprender junto e é para a gente debater. A gente responde 100% dos comentários, então se você não é inscrito, se inscreve, curte o vídeo aí e comenta aqui embaixo também. Até o próximo vídeo, pessoal, grande abraço.